Verão Tem pra todos os dois gordinhas, arada e magrelha, um zum 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 E na plateia eu sou mais um O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bombom Na descida do povo a rapaz escolha mais dela Tem pra todos os dois gordinhas, arada e magrelha, um zum 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 E na plateia eu sou mais um No carrão, no cafão, com a cura e para que estou aqui na vila prudente Tá sem de modelo, aspirante, a missa e várias pretendentes Tanta galo, mangueira, rocinha, alemão, cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu É nosso povo, nosso morro, é coisa chique É favela, fashion week Sobe lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pint é preta E ela faz acontecer Vem pro morrão Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sobe lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pint é preta E ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda A miela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro a rapaz escolhe a mais bela Tem pra todos os gols, gordinha, sarada e magrela É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um Do carro, do cartão, do apuripa Estão e da vila prudente Tá sim de modelo, aspirante A missa e várias pretendentes Canta galo, mangueira, rocinha, alemão Cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu É o nosso morro Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sobe lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pint é preta E ela faz acontecer Obrigado, gente, pelo carinho Até a próxima, se Deus quiser Essa noite foi linda Tchau